No meu coração Hoje eu vou dizer a todos Como acontecer Esse romance lindo Entre Jesus e Ele Entrei numa igrejinha Desesperado Não sabia o que era amor Vivia enganado Foi quando senti Jesus Pegar na minha mão Senti que se transformava O meu coração Aquele dia em diante Nunca o deixei Pois eu nunca tinha sentido Tanto amor assim Minha vida completamente Tem a Jesus Hoje é Ele Hoje é Ele Que me ajuda A carregar A minha paixão é Cristo A minha paixão é Cristo O meu amado E Ele é a minha vida Tenho falado Sem Ele Eu não sou nada Inútil estou Por isso declaro a todos Meu grande amor Amor